Você, você, você vai ver que é bom Você, você, vai ver que é bom Vamos estar, vamos discutir Vamos tentar, te contar aí E os meus problemas não tá com você Coisas brindas, me fazem sofrer Vamos tentar, vamos sorrir Vamos tentar, nos divertir É seguir tudo pra sentir o som A lance corrida, vai ver que é bom Vamos tentar, vamos soltar Não há dias de me preocupar Tempo que pôr, o que piar Tempo presente, a vida é você Você, 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 vai ver que é bom 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 Eu, você, vai ver que é bom Você, 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 vai ver que é bom Eu, você, vai ver que é bom Eu, você, vai ver que é bom Eu, você, vai ver que é bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto